Música Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje dia 28 de outubro a igreja celebra a festa de São Judas Tadeu e São Simão Apóstolos. São Judas Tadeu é um dos doze apóstolos de Jesus. Era filho de Cleófas, irmão de São José, e de Maria de Cleófas, irmã de Nossa Senhora. Assim, ele era primo de Jesus. Diziam que se parecia muito com o mestre. São Judas era também irmão de São Tiago, chamado Menor, e de São Simão, ambos discípulos de Jesus. O nome Judas significa Deus seja louvado. Alguns estudiosos chegaram a cogitar na possibilidade de São Simão ser o noivo de casamento em Canadá, Galiléia, onde Jesus operou seu primeiro milagre, transformando água em vinho. São Judas teria presenciado o milagre, e esta por ter sido a causa dele ter se tornado discípulo de Jesus. Lucas também chama Judas de Zelote. Alguns estudiosos afirmam que Zelote significa zeloso. Outros afirmam que ele poderia ser membro do movimento revolucionário dos Zelotes, que lutavam contra a dominação romana em Israel. São Judas é o autor da menor carta do Novo Testamento, a carta de Judas. A epístola de Judas foi escrita com muito amor e dedicação. Judas se preocupava com a pureza da crença na pessoa de Jesus Cristo e com a boa imagem dos cristãos perante a população. Talvez ele até quisesse escrever algo diferente, mas ao ouvir os falsos relatos de alguns cristãos, ele decidiu escrever esta carta chamando a atenção e alertando toda a igreja nascente para terem cuidado com os falsos profetas. A história, baseada nos escritos apócrifos da paixão de Simão e Judas, relata que depois de anunciar o reino de Deus no Egito, Simão encontrou-se com Judas e eles foram evangelizar a Pérsia. Escritos do século VI descrevem o martírio de ambos. Simão e Judas foram martirizados na Pérsia, na cidade de Suflã. Eles foram mortos por pregarem destemidamente a fé em Jesus Cristo. Por causa da pregação deles, grande foi o número de persas que se converteram ao cristianismo. Isso incomodou os poderosos da Pérsia. Por isso foram condenados à morte. Vários estudiosos das escrituras acreditam que São Judas foi decapitado por carrascos que usavam como ferramenta o machado afiado. Esta era a pena capital mais usada pelos persas na época. Muitos se converteram ao ver o testemunho destemido de São Judas diante da morte. O corpo de São Judas está sepultado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Papa Paulo III escreveu uma bula concedendo indulgência plenária para todos aqueles que rezarem seu túmulo no dia 28 de outubro, que é o dia da sua festa. Na arte cristã, São Judas Tadeu, ele é representado como um homem segurando um machado, com referência à maneira pela qual ele foi martirizado. Acredita-se que as relíquias de São Judas Tadeu possam estar nas cidades de Rennes e Toulouse, na França. Há séculos, São Judas é venerado pelos cristãos como um dos santos mais populares da igreja. Ele é invocado como o santo das causas perdidas. Muitas vezes, São Judas Tadeu é confundido com Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Por isso, o nome Judas caiu em desonra e passou a ter um significado de traidor, criminoso, assassino, desprezível diabólico. Santa Brígida diz que Jesus quis reparar esse mal. Ao aparecer a Brígida da Suécia, que vivia um momento difícil em sua vida, Jesus disse para ela pedir a intercessão de São Judas Tadeu, pois ele, Jesus, queria considerar graças às pessoas do mundo todo. Por isso, ainda hoje, a devoção a São Judas Tadeu é forte em todo o mundo. São tantas as graças alcançadas pela intercessão do santo, que ele é conhecido como o advogado das causas perdidas ou difíceis de serem resolvidas. Já São Simão, o mais desconhecido dos doze apóstolos, a respeito do qual o Evangelho se limita a indicar como os delota, teve o mérito de ter trabalhado pela propagação da mensagem evangélica, não em vista de um lugar de honra, mas para o triunfo do reino de Deus sobre a terra. Antigas tradições suprem a falta de notícias. Os bisantinos identificam-no como Natanael de Caná e como o mestre Sala durante a bem conhecida Bodas, quando Jesus transformou água em vinho. Simão é ainda identificado como o primo do Senhor, irmão de São Tiago Menor, ao qual sucedeu como bispo de Jerusalém, nos anos da destruição da Cidade Santa pelos romanos. Os armênios sustentam que ele difundiu o Evangelho em sua região, onde teria sofrido o martírio. Seja como for, seu campo missionário é deduzido dos lendários atos de Simão e Judas, segundo os quais os dois apóstolos percorreram juntos as doze províncias do Império Persa. Também no Ocidente, os dois apóstolos aparecem sempre juntos. Em Veneza, é dedicada a ambos a igreja de São Simão Pequeno. São Judas Tadeu e São Simão, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.